Música 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 Hoje este é o quê? Hoje este é o quê? Hoje este é o quê? É uma sensação de vida A luna vai e pinta já Hoje este é o quê? Ou seja, eu sou uma fantasia O quê? É que é eu? A luna vai e pinta já Hoje este é o quê? Tchau, tchau.